Olá, estamos no ar com mais um Radar ao vivo aqui pela TVA. No programa de hoje tem uma reportagem sobre um zine que trata da importância da capa para um álbum. É muito importante, realmente. Tem também o giro de notícias com o nosso quadro antenado, onde tu fica sabendo as novidades da semana e fazendo a nossa trilha sonora, toda a festividade dos cariocas da Bagunço. Tchau, tchau. 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 Isso é o que eu chamo de alegria, rapaziada, é a galera da Bagunz, fazendo uma bagunça organizada aqui. Galera, sejam bem-vindos ao Radar, sejam todos muito bem-vindos. Quem vai falar, Clemente? Quem vai falar? Pode ser? Pode ser, por favor, perto do microfone ali. Galera, muito maneiríssimo o som de vocês, só isso que eu tenho pra dizer. E vocês vieram pra fazer dois shows e acabaram fazendo ontem junto com a Fancalister, como é que foi? Sim, na verdade a agenda foi aparecendo aos poucos, né? Agora a gente tá com, além do programa de hoje aqui, né? A gente fez as rádios hoje também, Fluxo Dinâmico. Legal. A gente tocou ontem no Ocidente, né? E hoje a gente toca no Bat Macumba, às meia-noite. Amanhã no Pubs em Novo Hamburgo. E domingo a gente toca no Espaço 512, Festival de Cerveja. Ah, vai rolar no 512 também, legal. Eu tô aqui na mão, ó, aqui, Xandão, mostra aqui, ó. Os caras já chegaram com CD duplo na parada, mano. Não é mole, não. 16 músicas, 8 em cada disco, né? Caos, Cosmos e Damião. Explica um pouquinho o nome do disco, por que esse nome? Caos, Cosmos e Damião, que é uma coisa... É, Caos, Cosmos e Damião. Diz que a criação é uma coisa que acontece entre o caos e o cosmos. Perfeito. É, como um jogo entre os dois. Na física, isso. É, também. E a gente incluiu o Damião com uma homenagem às crianças e o espírito... Ah, o espírito. O espírito pueril mesmo, da diversão, experimentação, que é uma coisa que a gente guarda com a gente, pelo qual a gente tem muito carinho. Legal. O clima dos Erez, né? O clima dos Erez, aquela da alegria das crianças, né? Que legal, cara. Que legal. Muito bom mesmo. Ó, e a gente... Vocês julgam um disco pela capa? Vocês estão acostumados a fazer isso? Às vezes. Quem julga pela capa, levanta a mão. A banda é grande, não dá pra falar todo mundo. Quem julga pela capa? Aqui. A maioria julga pela capa. Olha, a capa do disco dos meninos aqui é muito maneiríssima. Ó, várias colagens aqui, ó. E a gente vai ver agora, se tu presta atenção, vamos ver a reportagem aí que a Patrícia Salvadori fez sobre o site New Year, que é especializado em música e criou um zine intitulado Nunca Mais Julgar Quem Julga Um Disco Pela Capa. Publicação de 300 exemplares, discute a música e a apresentação visual do álbum. Te liga aí na reportagem. É a primeira edição impressa organizada pelo site New Year, que já tem três anos dedicados à música. No zine, ilustrado com 36 páginas, a estreita e importante relação entre a capa de disco e o seu conteúdo. Também tem artigos de como o design define cada vez mais características do som que o ouvinte deve encontrar. A cena com a qual a gente se relaciona em Porto Alegre está muito ligada a essa coisa do vintage também. O pessoal, as bandas que transitam dentro do nosso meio, elas ainda gravam vinil, elas ainda gravam cassete e a gente pensava que, ah, de repente vamos produzir uma coisa impressa também e vamos participar desses momentos de distribuição impressa e física que acontecem em Porto Alegre que existe uma cena forte com isso, né? E a gente pensou nas capas de disco porque precisava ser um material bem visual que não fosse simplesmente texto e tudo mais porque não podia ser maçante e porque não empresta o legal é tu aproveitar recursos gráficos, né? Então eu peguei pedaços de um estudo que é a minha dissertação de mestrado e a gente foi desprendendo e desmembrando até virar os artigos que dão origem à publicação. E como é que foi o resultado quando vocês viram capas, as originais e as convidadas? Enfim, como é que a gente pode definir esse conjunto? Sim, bom, a gente teve o primeiro momento assim que a gente analisou as capas e começou a receber essas capas, né? A gente teve um... foi bem legal perceber como os artistas conseguiram interpretar não só a capa antiga, quase que desconsiderando a capa antiga e realmente interpretando cada música e cada coisa que o artista falou naquele disco, né? Então a gente viu representações que às vezes elas fugiam totalmente do design que foi aplicado do tipo de direção de arte que foi aplicado na capa original mas sempre trazendo a essência tanto do artista do disco como do artista que estava recriando aquela arte, né? Então foi muito legal conseguir perceber como esses artistas gráficos conseguiam interpretar essas músicas que a gente já estava acostumado a ver essas capas tanto nas redes sociais, como ali no Spotify, como também no físico, né? Então a gente teve uma sensação assim de conseguir entender de novo aquele disco, né? Ver uma nova representação daquele disco através daquelas artes, né? A publicação ela tem cinco pequenos artigos dentro e esse experimento que a gente fez com os artistas gráficos da América Latina e tal é um dos artigos, né? Que ele fala sobre como a capa muda a sua forma de interpretar o disco como a capa é quase como se fosse um tempero do disco que ressalta um ou outro ponto, né? Então a nossa intenção era justamente essa a gente convidou artistas de diferentes estilos para que eles dessem o seu tempero para aquele álbum para a gente notar, vendo a capa antiga e a capa nova que realmente a capa, quando a gente entende o disco a partir dela a gente entende coisas diferentes, né? Quando tem essa experiência com a música porque a imagem é uma parte muito importante do processo de ouvir Ao contrário do que se imagina, os autores garantem que julgar um disco pela capa pode ser sinal de conhecimento de causa No processo de industrialização da literatura, a capa foi renegada a um segundo plano e ela não integra o conjunto da obra, digamos Uma prova disso é que toda vez que um livro troca de editor, ele troca de capa Então tu olhar para uma capa e tu achar que ela traduz de alguma forma o conceito do livro é uma ingenuidade muito grande porque aquela é simplesmente uma da um milhão de capas que aquele livro já teve No disco, a capa nasce junto com o mesmo pulso criativo que deu origem às canções tem a aprovação dos produtores do disco, no caso músicos e até, sei lá, empresário, gravadora e uma vez aprovado por esse conjunto de pessoas que deu origem ao disco ela persegue o disco por todo o seu trajeto popular O próprio Wilde dizia que tu tem que ser muito superficial para ignorar as aparências Talvez ele desejasse escolher a capa dos livros dele Hoje, como eu trabalho muito com bandas, na parte de arte gráfica eu vejo muito mais a partir do processo Então, o que eu já acompanhei de processo de criação de capa de disco ou até de projeto gráfico mesmo para artistas, que eu acabei fazendo é um processo que tu é muito mais próximo do artista e tu quase que faz aquele álbum junto com ele porque tu tem a necessidade de conseguir expressar quase que compilar o significado de cada uma daquelas faixas em um tamanho ali de 14x14 e que hoje a gente tem ali no Spotify ainda menor mas que a gente vê desdobrado nas redes sociais em outros materiais que hoje os artistas acabam desenvolvendo Então, é muito mais um desafio de tu conseguir sintetizar aquele apanhado de faixas ali e de significados que o artista construiu tanto em arranjo como em letra de uma forma visual, né? Então, é uma construção quase que conjunta com o artista Então, é bem essa visão assim de processo Beleza Tá aí, se tu te interessou pelo zine do pessoal dá uma entrada em contato com eles Entra lá, a galera tem o Facebook Tá aparecendo aí na tela, Cris? Tá aí, ó Tá na tela aí No próximo bloco tem antenado e tem mais banda bagunça com a gente tocando ao vivo aqui no Radar Fica aí rapidinho, a gente já tá de volta Radar de volta pra dar aquele giro pelas notícias do antenado e tem até músico recebendo premiação inédita, olha só Muito bem, esse foi o nosso quadro antenado um giro pelo mundo da música e agora vou bater um papo com essa galera de novo aqui do bagunço que eles levam sempre essa maletinha aqui, cara essa maletinha, aquela maletinha esperta que fica na frente o chapéu fica do lado e a maletinha do outro lado é isso aí? Pois é, então como a gente trabalha na rua isso inclusive é a essência da banda a gente começou na rua e da rua a gente desenvolveu todo esse trabalho aqui Porque nasceu como um bloco de carnaval, né? Na verdade, o bloco veio da banda O bloco veio da banda Foi o processo assim a gente começou na rua como banda e aí a gente fez uma fanfarra a partir da banda então esse mesmo grupo Daniel Viratuba Luciano vira surdo e eu só caixa a gente faz fanfarra fica perambulando por aí e aí da fanfarra a gente teve ideia vamos engrossar o caldo vamos chamar os amigos e vamos fazer vamos fazer o bloco um bloco primeiro ano de bloco a gente teve seis tubas tocando mais de 20 músicos foi impressionante só tuba ainda que é um instrumento e só tocando música praticamente música nossa que legal galera sim, a gente tava conversando aqui tem dois que são de fora aqui, né? vamos ver se o pessoal de casa adivinha quem é que são os gringos aqui, ó bota um do lado do outro tem um que é bem fácil, né? tem um que é bem fácil de saber quem é, né? quem é? aproveita e já vamos apresentar a galera da banda que eu sei que é grande mas eu acho que vale a pena a gente apresentar como é a primeira vez de vocês aqui no Radar eu sempre peço que a galera se apresente mas tu pode apresentar todo mundo na guitarra Davi Gonçalves no sax alto Michel Morro miudinho nosso querido miudinho Luciano Gonçalves na percussão sim, eles são irmãos os irmãos Gonçalves da banda Matias Mafó sax tenor sax soprano flautas percussões danças humildo também humildo também toca pífano embora ele não seja daqui ele é apaixonado pela cultura brasileira cultura do nordeste principalmente é muito especial Clément Mamberrou no trombone Daniel pimenta no baixo e tuba e na maioria das composições também João Ribeiro no queitar e taclados e poesia e poesia por que não? eu sou Felipe Oliveira paninho na bateria tu que é o paninho claro eu olhei no release quem é o paninho? tá aqui o paninho tá certo legal paninho legal sejam bem vindos ao radar quando estiverem por cá pro sul por favor não deixe aparecer aqui beleza? podemos é som agora serviço vamos dar o serviço dos shows então quem vai falar? bom os shows é bom a gente tem essa noite a gente toca no Bat Macumba hoje no Bat Macumba às 10 amanhã a gente toca no Pub's Novo Hamburgo lá em Novo Hamburgo é lugar bem maneiro também exatamente às meia noite e a gente toca também no domingo a gente toca no 16º Festival de Cervejas Especiais no 512 espaço 512 que legal galera uma boa programação hein bom vamos lá pode falar ali o microfone está aberto ainda último recado hoje a gente pegou um Uber pra vir pra cá e provavelmente ele está vendo agora o Romulo guerreiro do Uber um abraço Romulo vocês pegaram um Uber só pra vir todo mundo não né vamos agradecer o outro motorista do Uber também além do Romulo que trouxe essa galera aqui o Arnaldo Arnaldo guerreiro do Uber também como é que é mesmo Arnaldo Arnaldo beleza galera fiquem com a bagunça agora pra encerrar nossa semana um bom final de semana pra todo mundo a gente volta a se falar na segunda-feira aqui no Radar ao vivo às 6h30 com a ZambaBem fiquem agora com a sonzeira da bagunça tchau 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 Música 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 Música